Marvel's Spider-Man 2 é mais do mesmo em um pouco mais. E isso tá ótimo, mas não faz dele um gote, muito menos um jogo perfeito. Falta pouquinho e tamo cada vez mais perto e preciso da ajuda de vocês pra conseguir atingir isso. Então compartilhe com amigos, se inscreve aí se você não é inscrito. E também não deixa de ver o especial desse mês que foi o Alan Wake, que ficou um vídeo show de bola, por mais grande que tenha ficado, é um vídeo com muito carinho pra vocês. Então, bora pro vídeo. Marvel's Spider-Man 2 lançou agora, dia 20 de outubro, exclusivamente para Playstation 5, mas acredito que futuramente chega no PC também. E se passa um ano após os acontecimentos do jogo do Miles Morales. E conta como os Homem-Aranha, Peter e Miles estão lidando com sua vida dupla, como ser um herói e ter um emprego ou entrar pra faculdade. E também como lidar com uma ameaça violenta e que quer apenas o mal e o caos em sua última caçada. Isso tudo em uma Nova York ampliada em relação aos jogos anteriores e obviamente com visuais aprimorados. Se tem algo que o jogo é, é bonito. A cidade, os personagens, os detalhes, tudo lindo, bonito, fofo. Joguei tanto no modo Fidelidade quanto no modo Performance. Pra ser sincero, visualmente achei muito parecido. Tem sim diferenças, o modo Fidelidade tem resolução maior, muito maior, iluminação melhor também. E claro, reflexos com uma definição muito maior. Mas o modo Performance não deixa a desejar. Inclusive, achei mais gostoso jogar a 60 FPS do que 30. Mas se você jogar a 30 logo de cara, não dá pra se incomodar. Se você testar ambos, aí sim você vai sentir a diferença. Eu aconselho a jogar no modo Fidelidade por conta das cenas lindas e maravilhosas, que ficam perfeitas. Até porque, acho que pelo fato do jogo ter muitas cinemáticas, algo como 30 FPS pra mim soa mais normal do que 60. Mesmo que 60 seja mais confortável pra jogar. Principalmente se você prefere algo mais gostoso de jogar, o Performance é o caminho. O único ponto, assim, meio bizarro, é que foi o exclusivo da Playstation mais bugado que eu já joguei. NPC atravessando objeto, iluminação flutuante e claro, o incrível Spider Cubo. Foram bugs que atrapalharam alguma coisa? Não, foram engraçados até. Mas não deixam de ser bugs. Faltou um polimento de leve aqui. Que é aquilo, né? Podem arrumar, podem ajustar o quanto antes. Mas na versão que eu joguei, que foi a de lançamento, tive esses bugs e não sei de casos desses bugs atrapalhando a jogatina de alguém de fato. Embora o bug do Spider Cubo fez meu jogo crachar uma certa hora. E lembrando aí que enquanto eu tava escrevendo e gravando, teve um momento que eu tava chegando em uma missão principal e o jogo crachou também. Mas tirando esses dois momentos, foi tranquilo e até bem engraçado. Algo que eu elogiei muito foi a trilha sonora no vídeo dos jogos anteriores. Mas não posso fazer o mesmo aqui. É uma variação e acho que uma tentativa de mescla dos jogos anteriores. Mesmo que o do Mario já fosse meio que isso, lá funciona muito melhor do que aqui. Me senti um pouco decepcionado com isso. Era uma das poucas coisas que eu esperava mais e recebia até menos. É boa, mas dentro do minimamente esperado, sabe? Ela ainda é empolgante, ainda é heroico e ainda combina com o jogo. Mas eu esperava algo melhor, com mais bits memoráveis. Algo novo que ficasse mais na minha cabeça. Sei lá, em um ano até que Assassin's Creed acerta isso, fiquei meio chateado com esse aqui. Engraçado que o combate, por outro lado, foi muito dentro do que eu esperava. Levemente melhor que os anteriores. Melhorias muito das bem-vindas. É divertido, é dinâmico, é extremamente variado. Então você tem os poderes do Miles, um monte de variantes dos poderes novos dele. Os braços robôs do Peter, que depois vem até os poderes de Simbionte. E deixa tudo muito bacana, embora o poder do Simbionte seja muito mais da hora do que os braços do aranha robô do Peter. E com direito a aparição surpresa de outros personagens no meio de alguns combates aleatórios. Como até outro aranha que você não tá controlando entre outros personagens. É muito bacana. Essa leve melhorada se estende para a movimentação na cidade. Ela é boa, tem essas asas de teia que expandem muito o leque e a agilidade e velocidade de andar por aí. É boa, muito boa. Mas sentir falta de outro aranha às vezes. Sei lá, passando pra outro lugar, nos acompanhando um pouco, sei lá. Porque a gente já tem isso no combate. Seria legal ter isso na cidade também. Fora que achei meio estranho o com o igual e o Peter e o Miles se mexem. Até certo nível tá tudo bem, um ensinou o outro e tudo mais. Só que por exemplo, você pode fazer acrobracias que nem na versão do jogo do Miles. Só que ambos fazem o mesmo tipo de acrobracia. E pra mim, esses detalhes que poderiam ser mais explorados, queria que fizesse mais sentido pra você trocar entre os dois aranhas. Porque tirando quando é pra fazer as missões exclusivas de um deles, você não sente a real necessidade de fazer isso ao longo do jogo normalmente. Você não fica trocando entre os personagens normalmente. Eu mesmo fiquei fazendo isso porque ficava com vontade de utilizar vários trazes, fazer certas missões só com um tipo de aranha, esse tipo de coisa. Ficava variando eu mesmo entre as missões dos aranhas, porque era algo que eu queria fazer. Mas o jogo mesmo não te dá nenhum motivo pra isso. E eles também voltaram com os puzzles semelhantes com o do primeiro jogo. E assim, por sorte, não saem da tela, são rápidos e bem tranquilos de fazer. Mas sinceramente, com todo respeito, são muito desnecessários, preferiria que o esforço dos gastos neles fosse utilizado em qualquer coisa, pra qualquer outra coisa importante no jogo. Eles não fedem nem encheram, são definitivamente puzzles e definitivamente estão no jogo, mas poderia ficar de fora. A maior reclamação em relação ao primeiro jogo é que você tinha que jogar com a Mary Jane e com o Miles em sessões stealth forçadíssimas e extremamente entendiantes. E que de fato eu esqueci de mencionar no vídeo dos miranhas, e peço desculpa, peço um perdão aí. Mas já no jogo do Miles já não tem mais isso, e sinceramente eu pensei que era algo que já tinha até jogado fora, já era uma ideia descartada. Mas voltou aqui. Você joga com a MJ em sessões de stealth forçadas. São ruins? Não. São bem boas até. Mas assim, tirando uma hora ou outra, são muito forçadas na narrativa e extremamente desnecessárias. Eu gosto da personagem, eu gosto das mecânicas dela. Achei válidas adições em seu leque de possibilidades de ações pra progredir nos seus trechos. Mas não é algo que faz parte do pacote de coisas boas do jogo, nem das ruins também. Só tá lá. Por ser algo que é bem implementado, é bem feito, é funcional, e ter fases que até faz muito sentido você jogar com uma MJ, não falaria que é ruim, mas é tipo uma civil em meio a esses heróis e vilões e me faz ficar um pouco incomodado, mesmo que ela faça por merecer ainda mais nesse jogo. Sobre a narrativa, sem spoilers, eu... eu achei ela ao mesmo tempo surpreendente, chocante e até mesmo intrigante, achei ela inconsistente e de certa forma até pior em alguns aspectos. A meio Craven achei um baita personagem, tem presença, tem atitudes muito interessantes, mas fora isso, achei meio a versão mais fraca narrativa dos demais personagens. Achei que os personagens não evoluem o suficiente, ainda mais se comparar com os jogos anteriores. Tem elementos que eles evoluem, mas não foi o suficiente pra dar um senso de progressão narrativa dos personagens, parece que eles não saíram melhores do que entraram. Na parte com spoilers eu vou tentar explicar mais isso. No geral, eu achei a história boa, mas que progrediu muito pouco com a narrativa como um todo. A seciação é de um impacto muito superficial na vida dos personagens. É como se fosse uma piscina muito confortável em um dia de sol, mas é uma piscina meio rasa. O jogo tem tipos de sidequests, coletáveis, enfrentar ninho de minho e ajudar as pessoas de Nova York. Eu amei que mesmo que eles fizessem a mesma chatice de faz um negócio na história e libera milhares de sidequests iguais pelo mapa, aqui são poucas, rápidas e são dinâmicas. Eu platinei o jogo em mais ou menos 33 horas. Eu não sou de platinar jogo, mas esse aqui foi fácil, divertido e bacana. Coletários de Spiderbot foram legais e até desafiadores, e é legal ver cada um no inventário depois. Tem os desafios do mistério, que realmente são desafiadores. Fora que por ter esse slow de instantâneo, tanto pra troca de aranha como pro fast travel, faz isso tudo ser mais gostoso ainda. É realmente tranquilo de fazer. Mas mais uma vez, não são um ápice de diversão. É que jogar o jogo, no geral, é divertido. Andar pela cidade é divertido. O combate é divertido. Então fazer isso dentro de cada missão é legal. Mas de longe, as missões de ajudar as pessoas de Nova York são as mais incríveis. São simples, até mais simples que as do coletáveis, mas tipo, nossa. Os caras escreveu o roteiro de algumas aqui que, putz, os caras cozinhou mesmo. Teve missões em que me peguei chorando, como o do aranha falando com um velhinho no banco. Nossa, essa pegou no coração, mano. Missões de ajudar um estudante, a pedir seu namorado pra ir pro baile, é tudo muito bacana e é de aquecer o coraçãozinho. Mas se existe uma coisa que eu amo nesses jogos de super-herói, do Homem-Aranha, do Batman, até no flopado Avengers, são roupinhas. Já disse uma vez e repito, eu amo, amo mexer nas roupas de boneco. Ficar trocando entre milhares de skins. Eu amo isso. E eu tinha uma boa expectativa com esse jogo aqui, mas eu diria que, impressionantemente, eles fizeram péssimas decisões. Tem muita roupa feia, ou pior, muita variação de cor feia. Que é algo que eles trouxeram pra essa sequência aqui, pra terem uma ou outra roupa e praticamente todas serem feias. Tem sim variações muito bonitas de cor, como essa do Wolverine, mas em sua gritante maioria são trajes feios com variações feias. No geral é triste ver que em tantas roupas eu só gostava de menos da metade. Mas é claro que nesse quesito é muito do meu gosto, pessoal. E pode ser que você ame cada uma das roupas, o que é muito justo. A partir daqui, tirando a conclusão, vai ter spoilers. Então se você não quiser tomar nenhum spoiler, pode pular pra parte da conclusão, que vai estar marcada na timestamp aqui embaixo. Então, simbora. Uma coisa que eu curti, mas não curti, foram leves alterações de traje pra traje. O que eu não gostei foi a inconsistência. Tem trajes cheios de coisa diferente, rasa, braços robô, de aranha, no caso do Peter, e outros que não mudam nada. Mas a questão é, que os que mudam são muito poucos e isso me incomodou. Além de meio esquisito, tem o traje do Anti-Venom, que tem esses poderes simbiontes, só que brancos. Mas você joga o jogo normalmente com eles pretos, enquanto ainda está com o simbionte normal, com o Venom. E eu entendo normalmente ele ser branco e tal, depois que você termina o jogo, principalmente. Mas por que quando eu tô com o traje do simbionte, esses poderes não continuaram pretos? Eu acho que seria mais interessante, sabe? Os trajes afetarem esse tipo de coisa e não seria específico pro traje, porque a gente já teve isso durante o jogo normal. Tipo, eu achei isso um vacilo gigantesco. Eu queria usar outras variantes de skin de simbionte que são lindas pra usar o simbionte preto também, pra combinar, sabe? Pra ficar um negócio mais legal ainda. Você tem, tipo, o clássico que tem a variação de cor que faz sentido, o do filme do Miranha 3, e o do jogo mesmo, que até tem variação de estágio de evolução, que é bem legal mesmo. E no geral, os trajes do Peter são meio inconsistentes. Mas os da história, principalmente o simbionte, eu acho que passa, mesmo que o traje anti-venu seja meio esquisito. Eu achei nada a ver o traje final do Miles, e nem entendi. Ele aparece, o Peter pergunta qual é que é a do traje, e ele fala que é pra ter mais a cara de Miles. Mas não era o ponto do traje preto que ele fez, que ele mesmo fez no jogo dele? Tipo, que papinho, mano. Não entendi o ponto disso, mas a gente segue, né? Mas eu entendo também a parada ser de gosto pessoal. A parte dos trajes vai estar nos pontos negativos, mas pode ser gosto pessoal mesmo. Isso é algo que vai estar enviesado pro meu gosto, quase como toda análise é no final das contas. Mas a gente sempre tenta trazer pra imparcialidade quando possível. Vamos lá. Todas as sidequests tem o que podemos chamar de missões de conclusão. Depois que você faz todas, elas tem uma missão final pra fechar o arco narrativo dela. Tem simples como as da memória do Homem-Areia, as do Coviso dos Caçadores, que revela sobre como a família do Kravis se caçou, e agora todos se foram, e sim, é perturbadora. Tem missões que levam ao passado do Peter, que é muito bacana. E tem direito a missões que te fazem chorar. Mas uma bem alegre também é... E que encosta no Aranha-Verso na hora de entregar os Spider-Bots. Olha só, um Spider-Herói. Estamos salvos. Ah, oi. Quem é você? Eu? Só uma bartender que faz uns favorzinhos pras pessoas de vez em quando. E descobri que Spider-Bots rebeldes são perigosos e ruins pros negócios. Eu fico com eles. Valeu, Spider-Man. Sempre dá pra contar com você pra fazer a coisa certa. De nada? E se o Miguel vier atrás deles, diz que achado não é roubado. Pera, quem é Miguel? E ter esses encerramentos conclui com qualidade de algo que era ruim no anterior. Então concluir esses conteúdos secundários tá mais prático e com esses encerramentos tá mais satisfatório. Uma boa evolução. Sem contar que se você terminar a missão do culto, você tem... Você, na verdade, vai vendo ao longo do jogo certas pistas que te levam a crer no Carnificina. E no final da sidequest do culto, com certeza o Carnificina. E eu quero muito enfrentar o Carnificina, que é a antítese do que é o Venom. Então é algo muito interessante de se ver e é algo que eu quero pra continuação. Mesmo que a gente não tenha o Venom, mas aí a gente vai... Que aí a gente vai ver qual é que vai ser. A história desse jogo tem alguns momentos surpreendentes. De emocionar, de chocar e até de arregalar o olho de empolgação. Mas muitos momentos de ficar se perguntando... Que parada é essa? Existe uma coisa crucial da minha maior crítica à narrativa desse jogo, que é desenvolvimento de personagem. E eu achei impressionante, sério, impressionante, como os dois personagens que são protagonistas evoluírem tão pouco em um jogo que não é tão curto assim. Acho que parte do problema é que com o excesso de personagens, pra serem desenvolvidos, a gente se pega em arcos incompletos e arcos mal arranjados ou apressados. O Miles não se torna algo melhor e o Peter muito menos. Você vê o efeito do simbionte do Venom de traje sobre o Peter? Sim, e é bem pesado até. Mas você não vê isso moldando o Peter. Tem até o momento em que a Mary Jane vira um Venom aí maluco da vida e também não afeta tanto assim o personagem. O simbionte arrasta a mente do usuário para seu lado mais sombrio, para os pensamentos mais tortos. E quando o usuário se liberta, eu acho que deveria ser algo com uma parada meio terapêutica. Ele se rebelando contra os próprios pensamentos negativos. Pelo menos é a minha interpretação do que parece que está acontecendo dentro da proposta desse jogo aqui em relação ao simbionte, em relação ao Venom. Seria um exagero também falar que não afeta em nada o personagem. É que eu só sinto que não afeta o suficiente, sabe? Eu acho que eles tinham uma excelente história aqui, mas eles tentaram encurtar ela. Mas isso só deixou rasa, repetitiva e simples. Não me fez parar de jogar e não me irritou jogando. Não afetou como poderia afetar a minha experiência. Você tem o Venom aqui, e mais uma vez, eu amo o Venom. Quando ele finalmente aparece, por mais tosco que seja o motivo, que é do cara bater uma bengalinha no Bujim Ganguete ali, que a gente pensa que vai aguentar o recipiente do Venom, mas arrebenta com uma bengalada. Você jogando a fuga com o Venom é muito divertido, é muito impactante, é sensacional demais. A sensação que o simbionte dá de poder é perceptível. Assim no Venom como jogando o Peter com o traje. Mas mais uma vez, o jogo desencanta na superficialidade e na simplicidade da trama. O Venom arranca a cabeça do Kraven e isso é muito impactante. Mas fora isso, ele soa mais como um bocó do que um vilão sério. Ele fica com a necessidade do Peter. Ele fica falando o Pitch. O Venom falando o Pitch. Vamos ajudar o Pitch. Precisamos da ajuda do Pitch. Não com a minha voz, né? Mas mesmo assim, eu achei que isso deixou ele meio bocó. O jogo todo gera problemas o tempo todo, que são solucionados de forma simples demais. Bocó demais. Sem contar o Harry que tá sobrando. Ele ainda assim tem um arco narrativo dentro do jogo que é relevante. Dá uma boa, uma real necessidade dele ter que usar o simbionte, que senão ele vai morrer por conta das doenças. Mas ele não deixa de ficar sobrando como uma pessoa boazinha demais. Sem camadas mais profundas. Mesmo ele tendo o arco do agente Venom, entre aspas, eu ainda acho que ele tá meio sobrando na trama como um todo. Porque ele só parece que é um recipiente pra necessitar do Venom. Só pra tentar dar mais peso na trama. Acho que no final, outra coisa que me deixou agoniado é quantas vezes eles deixam o Peter nerfado pra enaltecer outro personagem. Ou, ou literalmente, nocauteiam pra deixá-lo fora do centro da cena. Eu achei a participação do Peter Parker bizarra. Parece que ele tá perdidinho no roteiro quando não envolve o simbionte. E se eu não tô louco, ele fica nocauteado umas sete vezes na história. E isso não bate com os anos de experiência dele com essas histórias. Eu não tenho problema com a participação dos demais personagens. Mas eu tenho problema sério com desculpa esfarrapada pra tirar o Peter da jogada. Falta só matarem ele. E sinceramente, que preguiça de roteiro vai ser se fizerem isso, hein? Parece que não sabem o que fazer com ele 90% do jogo. Pelo menos foi a sensação que eu senti jogando. No geral, Marvel's Spider-Man 2 é um baita jogo. Extremamente bem realizado. Nem tão polido, mas extremamente divertido e gostoso de jogar. Mas a história, por mais que tenha elementos legais, interessante e até certos momentos bem emocionantes, eu achei ela apressada, rasa, frágil e pior de tudo, redundante. Não me interpretem mal. Spider-Man 2 é um jogo excelente, mas que joga tão no seguro que chega a incomodar. Ele tá longe de ser um concorrente agótico se comparado com todos os outros grandes lançamentos desse ano que deixam ele no chinelo. Por mais divertido que ele seja de jogar, isso não sustenta uma nota maior que 90. Eu pensei bastante sobre, parte de mim queria dar nota maior e parte de mim queria dar uma nota menor. Então eu fui na metade desse meu pensamento. Sinceramente, se você não se preocupa com spoilers e não tá com muita grana no momento, eu seguraria. Agora, fora isso, pode comprar sem medo. É um jogo divertido e competente. Mas que falta explorar mais facetas narrativas e talvez mais profundas e abraçar um lado mais denso de jogo do que esse raso que tá sendo estabelecido. E agora eu vou querer cobrar o triplo desses fatores pra a continuação e exigir que ele seja tudo melhor. Não tem mais nada pra manter. Tudo tem que tomar um upgrade agora. Movimentação, combate, história, tudo tem que ficar significativamente melhor. O jogo não é ruim, só é igualmente bom ao seu antecessor. E é isso. Pode ficar aqui com o vídeo de super-herói ou com o vídeo dos outros Homem-Aranhas e é nóis. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Tamo junto e até mais. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.